Olá família, chegamos! Graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma programação aqui pelo canal. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Olha, esse é o tema. Compreendendo as Escrituras e vivendo o Evangelho. O problema é que as pessoas pensam que você precisa viver, praticar as Escrituras. Não, você precisa compreender, entender as Escrituras para aí sim viver o Evangelho. Jesus de Nazaré, ele disse para os fariseus, para os judeus de sua época, ele disse, errais não conhecendo as Escrituras. Errais não compreendendo as Escrituras e nela o poder de Deus. Jesus de Nazaré não disse, errais não praticando as Escrituras. Até porque ninguém conseguia praticar a lei. Por isso que Jesus veio. Justamente para cumprir a lei, visto que ninguém teve a capacidade de cumprir. Então Jesus disse, errais. Errais não conhecendo as Escrituras. Então o povo tinha que conhecer, tinha que compreender as Escrituras para aí sim passar a viver o Evangelho, o Reino de Deus que estava sendo implantado. Então as Escrituras é para você compreender, entender, não praticar. Agora o Evangelho é para você naturalmente entender e praticar. Vamos lá ao argumento? Vamos ao entendimento? Olhem, Mateus, perdão, Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Prestem muita atenção nessa fala de Jesus de Nazaré. E disse-lhes, dois pontos, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que, se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. 45. Então, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que é a Escritura? A Escritura corresponde à lei de Moisés, os profetas e também os salmos. Quando nós falamos das Escrituras, nós estamos falando da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, tá, queridos? Então, tudo o que diz respeito à lei de Moisés, os profetas e os salmos, isso chamamos de Escritura, tá, queridos? E essas Escrituras aqui não eram para as pessoas viverem na prática. Era para as pessoas compreenderem. Como eu falei, ninguém conseguia praticar as Escrituras. Ninguém conseguia cumprir a risca à lei. Por isso que Jesus de Nazaré, ele veio. E ele mesmo disse, convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-se-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, nós devemos compreender as Escrituras, mas viver o Evangelho. Não é para você viver a lei. É para você viver o Evangelho. Ô irmão, eu sei por que eu não devo viver a lei. Por que eu não devo viver, praticar os salmos. Por que eu não devo viver, praticar os profetas ou as suas profecias. Ué, porque não vigora mais. Por que caducou. Por que não existe mais. Primeiro que nem foi para nós, foi para os judeus. Simplesmente por isso. Como assim, irmão? Então, você quer dizer que a lei de Deus, que Deus deu a Moisés, é para ser desprezada? Não é para ser desprezada. É porque ela não está mais em vigor. Ela foi transitória. Lembra quando Moisés desceu do monte? Que a glória do seu rosto era transitória. Ela desvanecia, já apontando para um fim. E foi isso que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz que se o ministério gravado com letras em pedra foi glorioso, de maneira que quando os filhos de Israel olhavam para a face de Moisés, a glória do seu rosto ia desvanecendo, ia se acabando, quanto mais glória tem o ministério que permanece, que é o ministério do Espírito, que é o Evangelho da Graça de Deus. Então, a lei de Moisés foi transitória. Os salmos também se cumpriram. As profecias, os profetas se cumpriram. Porque todas as coisas se cumpriram, convergiram ou congregaram em Cristo Jesus. Só que os discípulos, na época de Jesus, não sabiam disso. Não obstante, o povo hoje também não sabe disso. Então, as pessoas estão querendo viver o salmo. Vocês chegam em certos lugares, nos lares, nas casas das pessoas, está lá o salmo 91 aberto, em cima da estante. Vocês chegam em determinadas religiões, igrejas, como eles chamam, tem lá a campanha do salmo 91, a campanha do salmo 23, tem lá as repetições dos salmos, tem lá as profecias ou atos proféticos, porque Eliseu fez isso, porque Elias fez aquilo. Então, vamos fazer um ato profético. Mas não é para você. Isso não existe para você. Então, Jesus disse, E disse-lhe, estas coisas, essas são as palavras que disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o entendimento dos discípulos se abriram para compreender as escrituras. Se você não compreende as escrituras, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você não compreende as escrituras, você continua pagando o dízimo. Em dinheiro, que na Bíblia, porque você não compreendeu as escrituras, que na Bíblia era semente, colheita da terra. E não era para o pastor da igreja evangélica, era para o sacerdócio levítico. Era a tribo de Levi que recebia os dízimos, tá? Se você não compreende as escrituras, você fica guardando o sábado, que era um descanso para os judeus. Se você não compreende as escrituras, você vive guardando os rundimentos, as práticas do judaísmo, dizendo que está vivendo Cristo. Você vive praticando Moisés, acreditando que está praticando o Evangelho. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. E ele estabeleceu, inaugurou no seu sangue uma nova e uma eterna aliança, conhecida como o Evangelho da Graça de Deus. Então, as escrituras você compreende, e o Evangelho você vive. É isso que tem que ser tratado na Bíblia. A separação pactual. Temos que falar sobre isso, porque as pessoas não compreendem, infelizmente. Então, as pessoas vivem. Ah, eu vou praticar jejum, porque os discípulos fizeram jejum, Jesus praticou jejum, só que Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. E quando ele cumpriu, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança. E nessa nova e eterna aliança, esse pacto é espiritual, não é mais carnal. E por que eu não devo praticar, irmão Elso, a lei, os salmos? Mas tem muitos salmos, irmãos, bons, interessantes. Querido, nós lemos para conhecer. Sabe? Nós lemos os profetas, os salmos, a lei de Moisés, para ter um esclarecimento, um entendimento, acerca da obra perfeita de Cristo. Mas não é para você praticar como doutrina. Ah, você quer me dizer que se eu ler um provérbio, se eu ler uma passagem lá no salmo, e eu, sabe, me alegro ali, eu recebo um direcionamento de Deus para a minha vida, isso não é válido? Queridos, qualquer livro de autoajuda que você lê e você obtém algum tipo de informação positiva para a sua vida, isso é válido. Por exemplo, se você lê lá uma revista, você pega uma revista, você lê o refrigerante causa malefícios à saúde e você naturalmente deixa de tomar refrigerante, isso é algo bom ou ruim para você? É algo bom, benéfico. Se você lê uma postagem ou um comunicado científico, alguma coisa do tipo, nem precisa ler, nós sabemos claramente. A nicotina, o cigarro causa câncer e a pessoa fuma, ele é fumante, ele deixa de fumar, isso não é bom para ele? Claro que é. Então, se você lê um salmo, um provérbio, uma passagem bíblica, falada pelos profetas, ou na lei de Moisés, e ali você consegue extrair algum tipo de conhecimento ou algo que vem te beneficiar, isso é bom. Mas não é para você aplicar como uma doutrina na tua vida, como se Deus estivesse exigindo a prática legalista, religiosa, como aquele povo praticava lá. É disso que nós estamos falando. Quem está entendendo? Amém? Então você, uma vez que você compreende as Escrituras, naturalmente você vai compreender esses textos aqui. Olha lá, Mateus capítulo 11, versículo 13. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então João foi o último profeta da lei. Então, tanto os profetas como a lei, e naturalmente eu incluo aqui o Salmo também, o fechamento aqui das Escrituras, tudo se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. Tudo que se cumpriu em Cristo. Então, não adianta as pessoas estarem perdendo o tempo praticando, tentando, se esforçando, se sacrificando para praticar a lei de Moisés, praticar os provérbios, os salmos, as profecias, porque não vigora mais. A lei e os profetas duraram até João Batista. Foi isso que Jesus de Nazaré disse. Não sou eu, o irmão que está falando. Olha lá. 11, Mateus 13. Porque todos os profetas, todos, sem exceção. Ah, irmão, mas eu vi uma profecia em Isaías que está acontecendo hoje. Não está. Oh, irmão Elson, eu vi uma profecia lá em Abacuque que vai acontecer ainda. Não vai. Ah, mas Jeremias falou algo que vai acontecer daqui a 10 anos. Não vai. Ah, mas aconteceu uma guerra recentemente e eu tenho para mim que essa guerra é aquela que está registrada lá no livro de Daniel. Não. Todos, todos os profetas e a lei profetizaram, falaram até João. Só. Lucas, capítulo 16. Nós falamos sobre isso, mas é necessário estarmos sempre trazendo à tona. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Olha lá. Vamos compreender as escrituras. Isso aqui é compreender, entender as escrituras. Lucas 16, 16. Diz assim. A lei e os profetas duraram até João. Parte A. A lei e os profetas duraram até João. Então, tudo se cumpriu em Cristo. Durou até João, Jesus estava no cumprimento da lei. Olha lá. Mateus 5. Olha lá. Confirmando as escrituras. Então, você vai entendendo as escrituras. Mateus 5, 17. Pronto. Ele veio cumprir, abençoados. Ele veio cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Aí Jesus disse, não cuideis, não pensem que eu vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Viu aí? E depois que ele cumpriu a lei e os profetas, o que foi que aconteceu? Romanos, capítulo 10. Olha lá. Ele cumpriu a lei e os profetas. E aí? Romanos, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz. Romanos 10. Então, em 1 Coríntios. Olha lá. Romanos, capítulo 10, versículo 4. porque o fim da lei é Cristo. Naturalmente, o fim da lei dos profetas, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Viu? Então, você compreende as escrituras e uma vez que você compreende as escrituras, você vai entender que a lei e todos os profetas e os salmos já se cumpriram em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Segunda Coríntios, vamos compreendendo. Olha aí, você vai entendendo o Evangelho e agora você vai se localizando porque a lei e os profetas não vigoram mais porque Jesus já cumpriu. Mateus, ou, perdão, Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz assim, Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento o qual foi por Cristo abolido. Viu aí? Foi por quem? Por Cristo abolido. Jesus cumpriu a lei e ele aboliu porque a lei acabou nele. A lei se cumpriu nele. O qual foi por Cristo abolido. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações dele, na mente, né? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Então, você só é convertido ao Senhor quando, de fato, a lei de Moisés, o véu, os ensinamentos dos profetas são tirados da tua vida. Você lê, você estuda para aprender, para compreender, não para praticar. Então, quem está praticando as Escrituras está totalmente separado da obra de Cristo. Não entende, não compreende. Não estão vivendo o Evangelho. João, capítulo 1, versículo 17, diz, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então, quem está praticando a lei não está vivendo a graça e a verdade. Está vivendo Moisés. E quando você mistura tudo, aí que piora. Mistura a lei com graça. É um fermento que só e um pouco de fermento estraga, leveda toda a massa. Por isso que Jesus de Nazaré já dizia, entre linhas por parábola, vocês não podem colocar o vinho novo em odres velhos porque o odre vai se romper. Não pode colocar remendo em roupa velha, remendo novo em roupa velha, porque vai rasgar e a ruptura vai se tornar maior. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Então, nós somos esta nova criação de Deus a partir da nova e eterna aliança. Então, o vinho novo está falando da doutrina da graça, a nova e eterna aliança. O vinho novo, esse ensinamento doutrinário, esse entendimento da graça de Deus, ele tem que ser colocado em uma mente renovada. Por isso que Paulo diz aos romanos 12, roguem-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sejais renovado na vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma vez que você recebe esse vinho novo, nesses odres novos, você se fortalece e compreende o evangelho da graça de Deus. Você entende perfeitamente o evangelho da graça de Deus. As escrituras, você vai entender, você vai aprender, você vai compreender o evangelho, você vai praticar e reinar em vida e descansar nesta obra perfeita do Criador. Amém? Espero que você tenha entendido essa pequena reflexão. Graça e paz, graça eterna e vamos que vamos. Não sejamos negligentes, tardios no ouvir como nós estávamos falando em uma mensagem aqui anterior. Tá bom? Graças e paz, graça eterna.